É hora de cantar, ó Deus como eu sempre quis Gritar para o mundo ouvir E eu preciso vir para ser feliz Ah, no povo, vamos agora ser Canta, canta, se junca, segura Se junca, me leva e me traz E me faz muito mais Seráfrica, nesse epopeio agudar É lindo desfrutar da liberdade No vai e vem dessa vida A volta por cima, sabor de vitória A negritude se mana Ô, bata lá, conta mais dessa história O som do batuque que anima O santo gingado no passo mudança Vem de lá Na crença, na arte, cultura e tempero De Tindy ser brasileiro Fui buscar Navegando as águas de Imanjá Navegando as águas de Imanjá Bate forte, bate forte no meu peito Coração, coração O vento soprou no destino Os erros da nossa união Bate forte, bate forte no meu peito Coração, coração O vento soprou no destino Os erros da nossa união Esse encontro de culturas Mostra a força da razão Ideais que se entrelaçam Sonhos que não, porém vão Num ecoar Num ecoar do toque Dos amores Luzes, cores Fantasiais É festa na corte do rei De sorriso aberto pra folia Aonde eu quero um portão Eu vou Espalhando a canção Luzes, cores Louvando meus orixás Repetindo alegria A paz adirena no dia a dia Aonde eu quero um portão Eu vou Espalhando a canção Luzes, cores Louvando meus orixás Repetindo alegria A paz adirena no dia a dia É hora de cantar, hoje é como eu sempre quis Gritar para o mundo ouvir, que é preciso lhe pra ser feliz Nunca me leva e me faz, e me faz muito mais Será que ficar nessa esboca, é lindo lhe desfrutar da diversidade Nunca me leva e me leva, a volta por cima, da noite de vitória A negritude se emana, vou passar lá, vou passar lá dessa história O sonho da futebol de carimba, o santo chegado no palco da dança Vem de lá, na crenta nasce tudo, em frente, em frente, em frente, em frente, em frente, em frente, em frente Fui buscar, navegando as águas de hoje, navegando as águas de hoje, bate forte, bate forte, meu beijo Com essa amaração, o vento sobrou no destino Os céus da nossa união, bate forte, bate forte, bate forte, bate ali Com essa amaração, o vento sobrou no destino Os céus da nossa união, esse encontro de culturas, mostra a força da razão Ideais que se entrelaçam, sonhos, sonhos que não foram em vão O ecoar, o ecoar do toque, dos sabores, luzes, cores, fantasiais É festa na força do rei, de sorriso aberto pra folia Aonde eu quero, eu vou espalhar da canção Eu vou, roubandoiques os cháis Em partida alegria A paz nas perseguindo e alegria Aonde eu quero, eu vou Espalhando a canção Aonde eu quero, eu vou Roubandoencias os cháis Em partida alegria A paz nas perseguindo e alegria Oh, amigas, pode escolher sempre Que trabalha no tome E entre que eu me prazer bem me julga Se julga, me leva e me traz E me faz muito mais Que é a África, me devolver a lugar É indo desfrutar da liberdade Com a igreja da fila A bola tá por cima, a dor de vitória A negritude se manda Oh, amigas, pode escolher